Música Música Mas esse é o DJ Bonzinho Vai te dar o papo Máximo respeito Máximo respeito Música Música Pois amigo aqui do baile Vai mandar pra elas Na furra de perroca Na furra da Jotanela Vai fuguetar ela, vai fuguetar ela Dá surra de piroc, na porra da chota dela Meus amigos aqui do Bali, vai mandar pra elas Dá surra de piroc, na porra da chota dela Vai fuguetar ela, vai fuguetar ela Dá surra de piroc, na porra da chota dela Meus amigos aqui do Bali, vai mandar pra elas Dá surra de piroc, na porra da chota dela Vai fuguetar ela, vai fuguetar ela Da sua de perroca, da boa da chocadela Vai na linguinha, na minha bucetinha Macho primeiro deixa a molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitar É questão de calma e concentração Depois eu vou usar e tu tá acabado Pés de gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Pés de gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Tô boto de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perda tremendo Me bota de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perda tremendo 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 Massimo respeito DJ querer, eu arrega a putaria no bem Putaria no bem Quem tá botando, seu putaria O DJ vanzinho, moleque alto, me ouve Não, 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 não Massimo respeito Massimo respeito Massimo respeito Se tem querer Marrega a putaria no peito Putaria no peito Mas esse é o DJ vanzinho As媽 to bloco leverage pra te dar o papo real Pois amigo aqui do baile Vai mandar pra elas Na surrante e piroca Na porra da Jordadella Vai foguetar ela, vai foguetar ela Dá surra de piroque na porra da chota dela Pois amigo aqui do baile vai mandar pra elas Dá surra de piroque na porra da chota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela Dá surra de piroque na porra da chota dela Amigo aqui do baile vai mandar pra elas Dá surra de piroque na porra da chota dela Vai fulgertar ela, vai fulgertar ela Da sua de perroca, na pula da churra dela Basta a linguinha na minha bucetinha Mas o primeiro deixa a molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração Depois que eu gozar e tu taca a vara Pé de gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Pé de gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Tu bota de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Me bota de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo 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 Máximo o respeito Máximo o respeito DJ querendo a régua, putaria no bem Putaria no bem Quem tá no top da putaria, o DJ vazio, moleque é o do meu rio Não pode esquecer da minha perna tremendo Não pode esquecer da minha perna oro Não pode esquecer da minha perna некongela Inscreva-se pra opinions